Uma reportagem publicada hoje no portal do SBT Interiores está causando muita polêmica em Arasatuba. A matéria traz prints de uma conversa entre a secretária de cultura de Arasatuba, Tiaza Marques, e funcionários municipais, onde foram abordadas as manifestações populares na Câmara dos Vereadores durante as votações do aumento do IPTU. Não é possível saber se as mensagens foram trocadas na semana passada, quando o projeto de lei que previa aumentar o IPTU em 45% foi retirado da pauta depois da pressão popular, ou na última terça, quando a Câmara acabou aprovando o novo texto enviado pela Prefeitura, que prevê aumento de 9,29%. Durante a conversa supostamente entre membros da Secretaria Municipal de Cultura, a secretária Tiaza Marques e uma assessora teriam debochado da população presente na Câmara. Por mensagem, ela diz que é um absurdo, que aquele povo nem sabe o que fala, e reforça que queria que dessem um microfone na mão de vários deles e pedissem para expor suas ideias. E a secretária responde que ideias, certamente os manifestantes não as têm. A conversa continua e o tom fica mais duro. A secretária afirma que os moradores estariam lá por terem recebido pão com mortadela e uns trocados. Em seguida, ela afirma, petistas malandros e seus comandados são assim. Nossa produção conversou por telefone com a secretária Tiaza. Ela confirmou que a conversa saiu de um grupo de funcionários municipais, mas questionou a importância dada ao assunto. Eu acho que a Tiaza é uma coisa tão sem importância. Isso nem sei por que as pessoas estão dando tanta importância a essa conversa. A secretária voltou a criticar membros do Partido dos Trabalhadores. Eu sei apontar quem estava lá. Eu sei quem estava lá por um pão com mortadela e infelizmente. Ela também afirma ser vítima de um crime virtual. Não é justo também alguém se arvorar e qualificado para pegar uma conversa de um grupo e soltar na internet. Isso também é crime. Nós questionamos a Prefeitura sobre as medidas que podem ser tomadas em relação a essa conversa e a resposta foi que, a princípio, não será adotada nenhuma medida administrativa, já que o diálogo aconteceu em um grupo privado e com o uso de telefones particulares. Já o presidente do PT em Arasatuba, Adel Dair Filho, afirmou que o partido repudia os comentários da secretária. Disse também que são absurdos e que não tem nenhum fundamento.